Foi interessante, aliás, o Lerão lembrou bem, né? Além de padre, além da vocação, já de uma vida entregue ao sacerdócio, você é psicólogo formado, você é cantor... Esqueci um detalhe mais importante, é importante, desculpe interromper. É legionário. Sabe que é legionário? Legião Urbana? Fãs astro legião urbana. Sim, opa! Eu tive até um episódio na minha formação, que a gente fez um retiro, um retiro da quaresma. E aí o pregador pegou aquela passagem do Evangelho, onde Jesus disse que quem quiser segui-lo tem que vender tudo o que tem, dar aos pobres e segui-lo, né? E aí ele fez o propósito da gente se desfazer daquelas coisas que a gente mais gostava. Ele exigiu mesmo todos os participantes do nosso grupo de seminaristas. E aí, primeiro, ele não falou disso. Ele pediu que cada um escolhesse na mente, honestamente, qual era a coisa que tinha mais apego, materialmente falando. Então a gente escolhia, aí depois ele fez a proposta. Vamos viver essa página do Evangelho? E foi que eu tinha escolhido a minha coleção de CD da Legião Urbana, na época, né? Completinha. E aí eu tive que me desfazer. Caramba, olha só. E porque, veja, não era se desfazer de qualquer jeito. Tinha que vender e o dinheiro tinha que dar para alguém necessitado. Para viver essa experiência. Mas depois eu refiz a coleção toda. Mas deu certo, né? Agora está no Spotify. Está tranquilo. Mas eu acho que essas, entre aspas, né? Essas experiências... Espera aí, CD é legal colecionar e tem que comprar, sim. Não. Entendeu, né? Não vai continuar. Eu tenho, eu continuo comprando. Acho que essas experiências que a gente faz, elas nos ensinam muito. Essa questão de você pegar algo... Claro que esse é um exemplo direto, mas, por exemplo, hoje eu tenho como meta na minha vida, não sei o que o senhor pensa disso. Eu gosto de vivenciar o Evangelho na humanidade, nas coisas banais, nas coisas simples. Por exemplo, você descobrindo no amor da tua casa, da tua família, no seio familiar, algo que, às vezes, as pessoas procuram apenas em momentos palhafatosos, momentos grandiosos. A gente convive com o lance da renovação carismática a vida inteira e parece que tem gente que só se encontra com Deus se tiver um momento grandioso, né? E você faz uma experiência... Eu diria sensacionalista, até. É. Que não deveria ser um mal, porque tem toda a beleza e a profundidade de você viver algo grandioso, mas muita gente acho que faz disso uma muleta, né? Só busca experimentar Jesus, experimentar Deus, o sobrenatural na vida, em situações extremas. E, às vezes, uma situação dessa de desapego te ensina... Não, e valeu. Eu falei aqui quase em tom de brincadeira, mas, no contexto daquele retiro, fez muito sentido, porque a gente percebe, nessas horas, o quanto a gente está apegado verdadeiramente, né? E o discípulo de Jesus é alguém que é livre, né? Isso não vale a pena para quem vai ser padre. E o padre deve viver isso de maneira mais radical. Mas os senhores também, casados, né? Ou candidatos, né? Contentativas. É, alguém... E deve também viver, né? De maneira paradoxal, essa liberdade, né? Ter como se não tivesse. Porque tudo passa. Deixa eu pensar aqui numa coisa que... Pronto, padre, já pensei. Vou abrir mão, né? Vou abrir mão da maionese e do bicho do gordo. Não, não, não. Mas você está esperto nessa aí, porque agora ela acabou do gordo. Mas agora, puxando isso para o assunto, talvez a gente não tenha roteiro, mas tem muito a ver com a proposta do jejum da quaresma, isso, né? De você se ver livre de algo que você acaba se tornando escravo. E, às vezes, a gente nem se dá conta. E, às vezes, a gente não se dá conta. E, às vezes, a gente não se dá conta.